É o FG original, se não conhece já ouviu falar Esse beijo, esse beijo São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais Me deu um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do Daleste Você tava de vermelho Red spring blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do pichote Ninguém tava na pista, gerou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada Eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais É, em vez de novo É fingir original Enfeita 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 Enfeita